Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tá top, tá show, vem pra cá, vem nesta onda conosco, porque festejos juninos é em Uru Guretama, uma cidade que está digna do que está apresentando. A fé que move montanhas está dentro de você. Aquele que crê em mim, ainda morto, viverá. Procissão de São João Batista, avivando a fé e fortificando-se no Espírito Santo. Não temas, pois a tua força vem do alto. Eu sou o teu Deus e o teu socorro presente em todos os momentos. Toma posse dessa graça, levanta-te, levanta-te daí e anda. Tu és o meu escolhido e não nasceu para sofrer. Diretamente do coração de Uru Guretama. Procissão de São João Batista, 2022. Neste dia 14 de junho de 2022, inicia-se aqui na cidade de Uru Guretama, a procissão de São João Batista. Aqui nós estamos contando com a presença de todos os fiéis, devotos, a participação de todas as escolas, sejam da rede municipal ou da rede estadual de ensino da cidade de Uru Guretama, a cidade de Encantos Mil. Aqui nós temos a presença firme de todos que compõem o corpo docente e discente da Escola João de Paulo Filho. Logo em seguida, aproxima-se a Escola Iolanda Pinheiro Holanda. Aqui nós temos a Escola Particular Luz e Vida. Logo em sequência, aproxima-se a Escola Estadual Matilde Rodrigues Vasconcelos, uma escola de excelência. Segmentada da Escola Matilde Rodrigues Vasconcelos, vem aí a Escola Estadual Mociontero José de Lima. E logo em sequência, a Escola Técnica Maria Aldair Vasconcelos Nery. E para brilhantar esse time de titãs, a Escola Ciranda do Saber, escola particular da nossa amiga Vilma Fernandes. E para brilhantar mais ainda, a Universidade da Criança. Esta é a Escola Municipal Leonor Rocha e Silva. Todas as escolas aqui firmes e fortes. Aqui a Escola Vânia Maria Araújo Sampaio, segmentada da Escola Dava Tomer de Oliveira. Temos a imagem do Padroeiro de Urubretão, São João Batista. E logo em sequência, aproxima-se a Escola João Hudson Saraiva. Aqui temos mais uma escola municipal, Maria Margarida Barbosa Vasconcelos. Lembrando que aqui nós estamos na procissão de abertura dos festejos juninos de São João Batista. Com a presença firme de todas as escolas, de todos os fiéis e de todos os devolvos que fazem questão de marcarem presença neste momento inesquecível. Em Escola Manuel Cesário Barroso, mais uma escola municipal, vem aí a Escola Dom Boço. Logo em sequência, a Escola Branca de Neve, segmentada de todos que compõem essa tropa de elite. Vocês que estão super ligados na super tela do canal Natanio Almeida, que não são inscritos, inscrevam-se, comentem, compartilhem e vão juntos escrever essa história de sucesso. Que o Senhor possa nos dar força, coragem e discernimento. Aqui nós temos o Padre Rânes, Padre da nossa queridíssima e amada Ourobretama. Temos todos os fiéis, aqui passa a imagem do Santo Padroeiro de Ourobretama, São João Batista, sendo conduzido pelos fieles. E esta banda que vocês virão tocando é a banda Ismael Perichaves. Para poder acompanhar a procissão, neste exato momento eu pego um mototáxi e convido a ir levemente conduzindo a sua moto para que eu possa então fazer esse registro com essas belíssimas imagens, momento histórico aqui na cidade de Ourobretama sobre a procissão de São João Batista, procissão de abertura dos festejos aqui da nossa cidade. Já é uma tradição. Aqui é o canal Natanio Almeida, o canal que mais cresce com vocês, fazendo esse registro memorável da procissão de São João Batista. Procissão essa que nós estávamos aguardando há um bom tempo. Afinal de contas, nós estávamos em um momento de pandemia que tinha assolado todo mundo. É claro que nós ainda estamos, devemos tomar todos os cuidados possíveis, mas, mediante aquilo que nós estávamos, nós estamos agora na ocasião do momento, graças ao nosso Deus maravilhoso, muito bem que está nos proporcionando ter esse momento histórico de volta aqui na nossa cidade de Ourobretama. O canal Natanio Almeida que está exibindo, neste momento, a cobertura completa da procissão de São João Batista, diretamente da cidade de Ourobretama. Neste exato momento, nós estamos nos dirigindo para a Igreja Matriz, onde lá vai ser celebrado a nossa missa. Canal Natanio Almeida, aqui é muito mais emoção no seu coração. E aqui eu já estou em frente à Igreja Matriz, aqui nós temos o palco principal, onde será celebrada aqui a missa, e aqui está tudo muito bem organizado, tudo muito bem preparado para receber os fiéis. Que o nosso Senhor e Salvador, consumador das nossas vidas, venha nos encher da luz do Espírito Santo, venha nos conduzir, nos direcionar. Aqui nós temos a professora Rosani, a professora Rosani que já está aqui no palco central, recebendo os fiéis, e todos aqui já estão chegando e aguardando a procissão de São João Batista. Depois de todo o percurso, aqui nós já temos aqui os fiéis aguardando ansiosamente, e todas as escolas já estão chegando aqui em frente à Igreja Matriz para a celebração desse momento histórico. E aqui estamos nós, a equipe do canal Nataniel Almeida, fazendo todo o apurado, toda a cobertura completa da procissão de São João Batista. Você só vê com exclusividade aqui pela super tela máxima do canal Nataniel Almeida, aqui na plataforma YouTube, canal Nataniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês. Como o nosso Deus é maravilhoso, nada para os planos e os projetos que Deus tem para cada um de nós. Acreditar em Deus é ter a certeza do possível. E fazendo todo esse registro, eu encontro aqui as minhas professoras, a professora Lucinha, a professora Fátima Rodrigues, dentre outras, são tantas professoras maravilhosas, lembrando que elas já fizeram parte da minha infância e também da minha adolescência. Todos estão aqui aguardando no palco central a imagem de São João Batista e também a missa. Que toda a nossa fé em Cristo Jesus seja revigorada, seja reavivada, que as nossas forças sejam conduzidas pelo mestre dos mestres, que nós possamos nos encontrar com nós mesmos e buscarmos a luz do Espírito Santo, que ela possa resplandecer dentro de cada um de nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui já se encontra a grande multidão para o arteamento da bandeira. Temos o padre Hannes, temos o prefeito de Urubretama, dentre tantos outros que estão aqui comemorando esse momento histórico na cidade de Urubretama e o canal Nathanael Almeida aqui exibindo com exclusividade a procissão de São João Batista, a procissão aqui da nossa cidade de Urubretama, a cidade de Encantos Mil. Já se encontra também aqui a super banda Ismael Pires Chaves abrilhantando esta noite maravilhosa. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Aquele que veio ao mundo para nos libertar do pecado. E você que se encontra triste e desanimado em casa, ligue no canal Nathanael Almeida, venha tomar posse dessa graça. Não sei qual a circunstância que você se encontra no momento, mas Cristo não te fez para ficar sofrendo. Cristo já pagou um preço enorme por mim e por você. Ele te quer sorrindo, quer te ver feliz, quer te ver animado. Que toda a depressão, que toda a tristeza, que todo o mal que afeta o teu coração, seja dissipado pela presença desse Deus misericordioso. Toma posse dessa graça, venha alimentar a tua parte espiritual. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, que Cristo se faça presente no teu coração. Que o teu coração seja um manancial de água viva, repleto da graça desse Deus maravilhoso. Toma posse dessa graça em nome de Jesus e não aceite nenhuma força do mal, tomando posse do teu ser. Porque você é templo e moradia do Espírito Santo e no teu coração só pode habitar a presença desse Deus misericordioso. Senhor Deus poderoso, digno, digno de toda honra e de toda glória, ressuscita a esperança de todos aqueles enfermos que já perderam a esperança. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor opera milagres. Quem acredita no Senhor jamais fica sem resposta. Creia nesse Deus de misericórdia, nesse Deus infinito, No Senhor que não abre mão, não abre mão de você, o Senhor que pagou um preço enorme para que eu e você pudéssemos ter a vida que nós estamos vivendo hoje. Não aceite que a dor, não aceite que a dor possa consumir o teu ser. Aviva-te, levanta-te de onde você está e caminha, toma posse dessa graça, porque quem está no teu caminho é o Senhor, aquele que deu a vida por mim e por você. Portanto, você não tem o direito de ficar sofrendo, mas você tem o direito, a graça de lutar, lutar pelo que Deus te deu. Ele nos deu a vida que nós possamos lutar, lutar com todo amor, com toda a nossa fé, lutar com perseverança, com persistência e continuar a nossa jornada, não permitir fraquejar. Não é fácil, mas é possível, é possível não crer em Deus e lutar. É a única certeza de dizer que valeu a pena a nossa trajetória como seres humanos, como seres fortificados na Palavra do Senhor. Viva o nosso Deus maravilhoso! Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, te façam companhia hoje, amanhã e sempre. Deus acima de tudo e Deus acima de todos, que Ele esteja no teu lar, na tua vida e no teu coração. Toma posse dessa graça em nome de Jesus. Com Cristo em Cristo, hoje, amanhã e sempre. Viverei, permanecerei, continuarei firme e forte nesta rocha firme e inabalável, no leão de Deus, no leão de Judá, no leão de Judá, no Cristo vivo e ressuscitado, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e fiquem com Deus. E neste momento eu estou aqui na casa da Fernanda Braga. No próximo conteúdo que nós iremos exibir aqui na super tela do canal que mais cresce com vocês, do canal Nataniel Almeida, nós iremos fazer uma entrevista com a Secretária de Cultura e com os filhos ilustres da nossa terra. Eles que nos cederam a entrevista e vocês verão no próximo conteúdo aqui do nosso canal. A entrevista não será exibida hoje pelo canal Nataniel Almeida, devido nós já estarmos exibindo aqui a procissão de São João Batista. Então, no próximo conteúdo do canal Nataniel Almeida, vocês verão a nossa entrevista com a Secretária de Cultura e com todos os filhos ilustres de Urubetano que foram entrevistados pelo canal Nataniel Almeida. A fé que move montanhas está dentro de você. Aquele que crê em mim ainda morto viverá. Procissão de São João Batista, avivando a fé e fortificando-se no Espírito Santo. Não temas, pois a tua força vem do alto. Eu sou o teu Deus e o teu socorro presente em todos os momentos. Toma posse dessa graça, levanta-te, levanta-te daí e anda. Tu és o meu escolhido e não nasceu para sofrer.